Que são os monossílabos, tônicos e átomos. Observe que os monossílabos tônicos são proferidos, são falados, independente de ele estar com o pé de outra palavra ou não. Ele tem um sentido completo. É o caso de sim, não, pão, pé, sol. Já os monossílabos, átomos, não. Ele necessita de uma outra palavra para ter um sentido completo. Certo? Vamos para os monossílabos tônicos e átomos. Já os monossílabos tônicos são os pronomes pessoais do caso ré. Eu, tu, vós, nós. Os anivergos, não, sim, tão. As falas verbais, é, vou, ser. E os substituídos adjetivos, como sol, fé, pão, pé. Certo? E temos outras palavras também. Tanto os monossílabos átomos como o tônico. Certo? Espero que vocês tenham gostado da aula. E que a gente possa se encontrar no próximo vídeo. Tchau!